Parece que tem um avião dele, inclusive, na nossa cidade, né, Sá? Aqui em Brasília. Sim, exatamente, Fred. Eu recebi essa informação hoje pela manhã de que o jato milionário do cantor Gustavo Lima está aqui em Brasília, no Terminal 2 do aeroporto de Brasília. Essas são as imagens exclusivas aqui do nosso Balanço Geral que vocês estão vendo. Essa aeronave do Gustavo Lima é a Gulfstream G550. Ela é avaliada em 15 milhões de dólares, 70 milhões de reais, viu, Fred? Ela chegou aqui nesta madrugada, tá? A gente sabe que o Gustavo Lima vai ter show em Brasília nesse próximo sábado, agora, dia 12 de outubro. Mas a pergunta é, o que será que essa aeronave milionária está fazendo aqui em Brasília? Será que o Gustavo Lima está aqui, Fred? Mas pra passar uma semana, acho bem difícil ele estar aqui pra passar uma semana. Essa aeronave deve ter sido a aeronave que ele usou pra fazer dois shows, né? Um, inclusive, dos shows foi em Marigá. Foi em Marigá e um em Foz do Iguaçu, nesse final de semana. Ele tem agenda em Brasília, nesse sábado, agora, dia 12 de outubro, com algumas participações especiais, viu, Fred? Cara, esse Terminal 2, quando você está chegando ali na pista, indo pro aeroporto, ela fica do lado esquerdo. Na verdade, hoje, esse Terminal 2 é uma concessionária, né? De carro, é uma concessionária de carro. É esse aí, antes era usado pela Azul, e hoje virou uma concessionária. Foi desativado, então, o Terminal 2. Só que vocês veem aí que ela está bem atrás ali, ó. Essa aeronave está bem atrás. Agora, o que essa aeronave está fazendo aqui? Uma aeronave que custa nada mais, nada menos que 73 milhões! 73 milhões de reais! Esse é o problema, na reportagem, inclusive, eu vi um especialista falar aqui com a gente, cara, ele vai ter que falar de onde saiu, pra onde chegou, e de onde chegou, pra onde foi esse dinheiro. Vai ter que dar a volta por onde esse dinheiro passou, pra ele conseguir provar que isso não é uma lavagem de dinheiro. Pra ele conseguir provar que isso não é uma lavagem de dinheiro. Não só ele, né? Como outros artistas, e eu também estou de cara, com tanto dinheiro! Com tanto dinheiro! Você pega aí, poxa vida, sei lá, vamos dizer, um chitãozinho chororó da vida, que já tem aí dezenas de anos trabalhando, e o cara me faz uma fortuna dessa em menos de 10 anos, pô! O cara me faz uma fortuna dessa em menos de 10 anos, e ele chega na frente da televisão, na maior cara de pau, e diz o seguinte, isso aqui é fruto do meu trabalho! Isso aqui é o meu trabalho! Isso aqui é o que eu deixo no final de semana, a minha esposa e meus filhos em casa, mas, cara, tem muito dinheiro pra você explicar! Muito dinheiro pra você explicar, porque no Brasil não tá sobrando desse jeito também, não! Tá não, tá não, viu? Tá não, tá não, tá não!